O corpo surgiu no setor de frutas no final da tarde deste domingo e se alastrou rapidamente. O corpo de bombeiros foi acionado e levou três horas para debelar as chamas. Hoje de manhã, os feirantes que trabalham na área externa do mercado central tentaram voltar à normalidade. No setor consumido pelas chamas, o clima era de desolação. Pelo menos 40 feirantes aqui do setor de frutas do mercado central perderam tudo no incêndio. O que eu tinha estava aqui, tinha aqui. A gente só o torrão ali. Aquela vizinha, aquela outra, cada lado desse era um dono. Trabalhamos aqui mais de 40 anos aqui. Comecei a trabalhar com meu pai e minha mãe aqui. Aí nós cheguei agora de manhã para trabalhar com essa situação aí. Sobrou nada. Nada, nada, não. E agora a gente está correndo atrás da prefeitura para ver o que eles fazem pela gente. Ficou só um carro verde sem queimar os pneus. Aí é prejuízo para eles, para mim também, porque eu não moro aqui, eu moro em Ásia. Todo dia eu venho trabalhar. Equipes da prefeitura amanheceram o dia desmontando a estrutura atingida pelas chamas. Os lojistas abriram as lojas, mas o quarteirão inteiro amanheceu sem energia elétrica. É que o fogo consumiu a fiação. Seu Raimundo Nonato disse que o susto foi grande. Foi um fogo muito grande, teve muita gente aqui na correria e a gente teve um susto muito grande. A SDU Centro-Norte iniciou hoje de manhã o cadastramento dos feirantes que perderam tudo no incêndio. A estimativa é de que pelo menos 50 barracas tenham sido atingidas. A ideia é abrir uma linha de crédito através do Banco Popular. Que eles possam, de alguma forma, tentar recomeçar suas atividades. A gente espera que até o final do dia, início da noite, a gente tenha feito toda a retirada das barracas que foram afetadas e feito a limpeza.